Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a vocês como desbloquear e ativar a conta de administrador no Windows 7. Sei que o Windows 7 já está defasado, como muitas pessoas ainda têm essa dúvida, então resolvi fazer esse vídeo explicando a galera aí. Estou bloqueando a conta de administrador do meu computador. Vou mostrar para vocês que funciona. Deixei a conta de administrador bloqueada, como vocês estão vendo aqui. Defini uma senha também, qualquer. Vou bloquear esse computador. Bloqueado. Vocês podem ver. Vou botar a senha que eu defini. Sua conta foi desativada. Contacte o administrador do sistema. Contacte o administrador do sistema. Vou dar OK. E vou reiniciar este computador para entrar no processo de quebrar a senha de administrador ou de qualquer outro usuário e ativar sua conta. Para isso, estarei usando o meu pendrive com o Windows, com o Windows, desculpa, com o RARINS PE. O processo deve demorar um pouquinho. Eu vou acelerar o vídeo porque tá pegando a atualização. Então, galera, eu vou pressionar aqui agora o F12 para ele tá inicializando pelo meu pendrive com o RARINS PE. Vou usar a opção do meu RARINS PE. Vou usar a opção do meu RARINS PE. Só vou esperar agora iniciar. Então, pessoal, agora que o meu Windows... Aliás, meu RARINS PE. Aliás, meu RARINSPE. CD PE. A Windows 10 iniciou. Eu vou clicar aqui no menu iniciar. Todos os programas. Security. Passwords. Vou colocar essa opção aqui, lazy soft passwords recovery. Ao clicar nele, o processo é bem simples, já está a opção aqui em cima, Reset Windows Password, vou só em Next, vou dar sim, ele identificou que o Windows que eu tenho instalado no computador é o Windows 7, no volume 1, é o único que eu tenho, eu quero resetar password local ou em Next, a conta que eu quero resetar, no caso é a de administrador, avanço, venho na opção REST UNLOCK, o processo é bem rápido e simples, o password REST SUSEFUL foi resetado com sucesso, a senha, vou dar OK, FINISH, finalizei, quando eu reiniciar o computador, a minha senha de administrador vai estar já desbloqueada e ativa, voo e sem senha, porque eu quebrei a senha e zerei a senha, vamos para o meu pendrive de inicialização, só aguardar, então galera, após o Windows desinicializar, vou aqui na opção, na conta de administrador, aqui eu ativei e recentei a senha e vamos ver o que acontece, tela do bem-vindo, então é isso aí galera, o Windows foi devidamente desbloqueado e resetado a senha, obrigado a todos, deixe o seu like, se inscreva no meu canal canal para dar essa ajuda, compartilhe o vídeo e obrigado e até a próxima da CISIUTEC. Música Música Música